Capoeira Capoeira não é ilusão É uma dança ligeira De muita emoção Capoeira não é brincadeira Capoeira não é ilusão É uma dança ligeira De muita emoção Capoeira não é brincadeira A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, a poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é brincadeira, a poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é brincadeira, a poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é brincadeira, a poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é brincadeira, a poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção A poeira não é ilusão, é uma dança ligeira, de muita emoção Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.